2h14 Onde é mesmo? O celular está ligado? Não O empresário é o que? Tomás Edson Tomás Edson Navegar Empresarial Tomás Edson Ok Aqui estão os resultados da pesquisa por empresarial Tomás Edson Avenida Governador Agamenon Magalhães 4775 Ilha do Leite Recife, Pernambuco 52021170 Vamos pegar a Avenida Governador Agamenon Magalhães, pista central, Avenida Governador Agamenon Magalhães, pista lateral Recife, esta rota é 7 minutos mais rápida que a rota por rua Gervásio Pires Recife. Em 400 metros, mantenha a esquerda para a Avenida João de Barros. Em 300 metros, mantenha a esquerda. Uma coisa mais rápida que Há visto que é sempre um A lei era de vinte e cinco anos, e ele mudou a lei e agora é a nossa família de barros. Olha, homem, professor, antes de toda a lei, sempre foi trinta anos, mulher que era vinte e cinco. Isso sempre existiu. Agora, a questão do readaptado é que eles mudaram. Quem é readaptado passou a ter o tempo normal de quem não é professor. É, passou até... passou até trinta. Ele passou a ter trinta e cinco, homem e trinta mulher. Vire à direita em Rua Doutor Leopoldo Lins. Vai, vai. Ah, é que aqui vai atravessar direita na Gamenon. Então, só dois mil e vinte e seis. Em trezentos metros. Quatro anos. Vire à esquerda em Avenida Governadora Gamenon Magalhães, Pista Central. Uma dupla Doutor Leopoldo Lins. E, um bom。 Não está funcionando. É, está funcionando. Uma dupla. Fechou. Algum carro aí atrás. Cadastro semafórico reportado à frente. Cadastro semafórico reportado à frente. É uma dança. Poliça. É, daí é poliça. Poliça. É policia. É policia. Poliça. Poliça. Vire à esquerda em Avenida Governador, Agamenon Magalhães, pista central. A pista local tem 600 metros. Saia para a ponte Raimundo Farias. Tem lá perto do hospital? Tem. Depois da praça do Derby também tem. Em 300 metros. Saia à direita. Ele está indo para o empresarial, viu? Ele já está dizendo que é aqui. Ele está indo para a ponte Raimundo Farias. Ele está indo para a ponte Raimundo Farias. Ele está indo para o português. Navegar empresarial Tomás Edson. Ok. Iniciando o Wenz. Aqui estão os resultados da pesquisa por navegar empresarial. Navegar empresarial Tomás Edson. Ok. Aqui estão os resultados da pesquisa por empresarial Tomás Edson, Avenida Governador, Agamenon Magalhães, 4775, Línea do Leite, Recife, Pernambuco, 5202170. 4.775. Em 700 metros. Vire à direita em Rua Mauri de Medeiros. Antes de fazer a perfeição tem que parcelar. Não, deixa aí. em 900 metros. Mantenha à direita para a Avenida Governador Agamenon Magalhães, Pista Lateral. Em 12 e shift30 はい. Wept30. entra aberta peloisseninhos. Rua Mauri de Medeiros. Escova-a direita para o nosso próximo quadrinho lá agora. Eu vou achar que você vá 20h30. No dirimpicana não cm se Foundemon Magalhães, Pista de Granária do Sul. Queira bemace bastante piksetada pra amar. Em strategic o melhor compromisso. Y me perguntou o better alto aMA com o melhor Roque. Radar semafórico reportado à frente É você entrar nessa agora Você não vai fechar lá, depois do sinal tem Puxa Olha lá Em 300 metros Mantenha à direita para a Avenida Governadora Gamenon Magalhães, pista lateral Tem 900 metros Vire à esquerda em rua Procisco Alto Vamos lá, a mulher desceu para atravessar Ela rica o Sinatra Mantenha à direita para a Avenida Governadora Gamenon Magalhães, pista lateral Número Rica Queira 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 Obrigado.